Fala rapaziada do Legasulina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Enia Cis aqui com vocês, o cara mais bonito do Youtube né, diga-se de passagem, modéstia a parte né A gente vai falar aqui bastante hoje sobre o time do Remo né, sobre o confronto contra o rival, agora tá decidido mesmo, Remo e Rival, Rival e clube do Remo, dois confrontos pra decidir o campeão paraense de 2022 A gente vai falar bastante sobre esse jogo, bastante sobre o confronto, também vamos falar aí sobre o mercado da bola azulino e mais informações sobre o time Antes eu peço pra você amigo, se inscreva aí no canal, ativa o sininho pra receber suas notificações quando chegarmos aí a 25 mil inscritos, estamos próximos, vamos sortear 3 camisas pra vocês, tá bom? Se você meu amigo, não comprou um óculos ainda e quer comprar esse óculos e ainda ganhar um descontinho por ser inscrito no Legado, vai lá na Idiotica, dá uma passadinha lá Diga que você é inscrito no canal, que lá, só lá, você vai encontrar aí as melhores lentes e armações do mercado, além é claro, de um atendimento todo especial E também um descontinho, camaradinha aí, por você ser inscrito no Legado, então vai lá na Idiotica, diga que você é inscrito no canal e ganha aí o seu desconto Se você também quer comprar seu carro aí, quer adquirir seu veículo, esta dos veículos, lá você vai encontrar os melhores veículos E claro, aquele desconto de mil reais na compra do seu veículo, é meu amigo, milão aí, se você comprar o seu veículo, nesses dois veículos E claro, dizer que você é inscrito no Legado Azulino, então vai lá nesses dois veículos, diga que você é inscrito no canal e ganha aí o seu desconto Então meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo É meus amigos, tá definido né, ontem o rival venceu o Águia por 2x0 e confirmou a sua vaga, eu falei né, ia ser muito difícil O Águia é um time muito fraco, fraquíssimo o time do Águia né, e eu não tô desmerecendo a vitória do rival não, que venceria os dois jogos Mas o time do Águia é fraquíssimo né cara, e mostra aí a incompetência do time do Castanhal né cara Porque se o Castanhal tivesse nessa semifinal aí contra o rival, seria um adversário bem mais indigesto pro rival Não tô dizendo que o Castanhal ia passar não cara, mas daria mais dificuldade até porque tinha mais qualidade no elenco do que o time do Águia O time do Águia é um time extremamente fraco né, um time que pouco apresentou nesses dois jogos contra o rival Eu não acompanhei o jogo do rival ontem, mas pelo que já me falaram aí foi um jogo muito fraco tecnicamente do Águia Que pouco esboçou reação, então rival e clube do Remo, aí o primeiro jogo no Bainão às 6 da tarde às 18 horas do domingo E é claro, você vai acompanhar a cobertura completa desse jogo aqui no Legados Lino, não se preocupe quanto a isso Os ingressos do jogo do clube do Remo já estão à venda tá, Remo e rival, arquibancada, ambos os lados, 40 reais, cadeira 60 reais e camarote 80 reais Minha opinião sobre o preço desses ingressos? Justíssimo Por que? Eles não meteram a mão metendo 50 reais, colocaram 40 reais e os jogadores do clube do Remo merecem o apoio do torcedor Merece porque estão se doando em campo, estão se esforçando Eu sei que muitos vão dizer, não fazem mais que a obrigação deles, mas quantos jogadores vagabundos nós tivemos que não davam a vida dentro de campo? Esses caras aí não, pelo menos eles estão se esforçando, estão dando a vida em campo E a gente sabe que o torcedor do clube do Remo cobra muito isso, cobra muito empenho E é claro que os jogadores têm que abraçar essa causa e no domingo têm que dar a vida E diferentemente do jogo contra a Tuna, colocar a bola pra dentro, botar a bola na rede Porque uma vantagem ali pra Curuzu seria maravilhoso O Remo conseguindo um bom resultado, uma boa vitória, encaminharia ali o título do Parazão 2022 Mas é claro, é um jogo duro, será um confronto complicado Eu coloco aí 50% o rival, 50% o Remo, eu não colocaria o rival como favorito, muito menos o Remo Eu acho que é um jogo que as duas equipes chegam em situações iguais Apesar do Remo ter sido derrotado pela Tuna, de uma maneira na minha opinião injusta Mas não existe injustiça no futebol, existe competência Tuna foi competente, meteu 1x0 e conseguiu levar o jogo para os pênaltis Mas aí o Remo foi competente nos pênaltis porque tem um goleiro Inclusive, né, torcedores do rival querem comparar ele com esse goleiro que eles têm aí, né Pelo amor de Deus, né cara Me admiro o Thiago, pegar banco pro goleiro aí do rival Mas são outros 500, outros problemas deles, né A gente vai trazer aí informações do rival, pertinentes ao rival Nós também vamos trazer informações do Remo durante a semana até esse confronto Sobre o time do Remo, pessoal O Remo hoje voltou aos treinamentos, tinha descansado do confronto contra a Tuna Da classificação, voltou aos treinamentos E detalhe interessante, foi a presença do lateral esquerdo Leonan voltou aos treinamentos e provavelmente estará disposto aí Pelo menos no banco de reservas pra enfrentar o rival O Lailson foi muito bem, é verdade E eu sou um cara muito justo O Lailson jogou muito bem, até mesmo pra preservar o Leonan, né Pra caso o Lailson jogue mal esse jogo contra o rival Sinta o peso do confronto O Leonan entra ali no decorrer da partida Eu não entraria com o Leonan logo de cara Entraria com o Lailson, manteria o moleque Porque é aquilo, eu sou um cara muito justo Eu venho aqui, eu venho falando isso E seria muito incoerente Lailson jogou muito bem contra a Tuna Né, apoiou bem E eu acho que com o Ronald ali vai dar uma canseira do caramba Pro time dar uma cura Vamos ver, né Porque o Eric Flores Provavelmente não atuará nesse jogo Já o Everton Senna Que é outro também que saiu machucado Vem trabalhando intensamente no NASP Pra estar apto aí, pelo menos pro último confronto Contra o rival Ele não foi garantido nesse confronto de domingo Mas há um tempo de recuperação Esperamos muito que o nosso zagueiro aí Titular Everton Senna Fique bem, né Porque lembrando, né Que a falha lá Também de marcação Foi do Kevin O cara que entrou no lugar do Everton Senna Será que o Everton Senna Estivesse naquele lance E o gol teria saído? Não sei Mas vamos lá, né Vamos continuar falando aí sobre o Remo E sobre esse confronto contra o rival Porque foi definido já a arbitragem Muito se falou, né Nesse confronto aí Da arbitragem De que apitaria o jogo E também Se haveria o VAR, né A entrada aí do árbitro de vídeo O árbitro, né Eu vou até ler o nome dele aqui pra vocês O Wagner do Nascimento Magalhães Quem não sabe Quem não lembra desse árbitro Ontem ele apitou Flamengo e Fluminense Na vitória do Fluminense Por 2x0 Foi uma arbitragem segura, né Teve uma falha ali No gol do Fluminense Fez um gol Eles deram impedimento, né Não houve impedimento Mas Ali já é um erro do Bandeira Não do árbitro Então A gente espera aí muito Que essa arbitragem Que vem de fora, né Não quer dizer que o cara que vem de fora É melhor Mas nós vimos as lambanças Que a arbitragem Do Pará fez Nos confrontos Não tô falando só do Remo não Tô falando do campeonato inteiro Então é melhor Então é melhor que você traga um árbitro de fora É melhor que você traga Pessoas de fora Pra conduzir essa partida Por quê? Porque só assim A pressão Nesses profissionais Será de De menos De menos ganho ali Por quê? Porque Já imagina só Um Delson Freitas Que muita gente fala que é bicolor Apitando Repá Complicado, né Complicado A pressão seria muito grande Logo dentro do Bainão Com o torcedor do Remo Lotando Porque o torcedor do Remo Provavelmente vai lotar novamente Nunca abandona o time do Remo Então Tem isso também Mas o árbitro aí O Wagner Magalhães Espero que ele Apite muito bem a partida E conduza muito bem Boa sorte pra ele Muito se falou também do VAR Do árbitro de vídeo O próprio Bates requisitou isso Mas a minha opinião, cara Acho muito difícil Do VAR Atuar nesse confronto Remo e Paissandui Nessa final Porque Há uma série de De situações Que tem que ser Cumpridas Pra ter o árbitro de vídeo Não é só assim Não é só solicitar Que virá Não Tem uma série de fatores aí Que acontecem Que precisa Ter pra ter o VAR Eu acho muito difícil O tempo Não há tempo pra isso Acho muito difícil Ter tempo hábil Pro VAR Pelo menos o árbitro de fora Isso já ajuda bastante É claro que eu queria Que tivesse o árbitro de vídeo Justamente Pra final ser justa Pra que o campeão paraense Fosse o campeão Da maneira mais justa possível O time que jogasse melhor E que, claro Não fosse prejudicado Por questões extra-jogo Mas Vamos aí Acompanhar o árbitro O Wagner E tomara que ele Apete muito bem o jogo Pessoal Antes da gente falar Sobre o mercado da bola Quero aqui Falar sobre a Bet Nacional Nossa parceira aqui no canal Clica aí Primeiro comentário fixado Bet Nacional Aqui Você se cadastra Na Bet Nacional Começa a fazer suas apostas Quem sabe Ganhar um dinheirinho extra E se divertir bastante Com o futebol Então clica aí Primeiro comentário fixado Melhor Bet do Brasil Lá você faz seu depósito Saques Todos via Pix Aquela comodidade Que você só acha Na Bet Nacional Clica aí Primeiro comentário fixado Bet Nacional Nossa parceira aqui No LA Esportes E também No Legado Azulinho Vamos lá Pessoal Ontem Pra quem acompanhou o vídeo No LA Esportes Eu soltei lá Que o Pimpão Tá fechado Fechado mesmo Tá pessoal Tá fechado com o clube do Remo E deve desembarcar Aí no final de semana Deve chegar No clube do Remo Deve fazer exames E ser apresentado O Remo pagou a multa Do Pimpão E o jogador Ficou livre Pra assinar contrato Com o Remo E defender O Leão Azul Na Série C É um jogador Que da minha opinião Vai agregar bastante Principalmente na questão Da experiência Não quer dizer Que o Pimpão Vem e vai arrebentar No Remo não Ele pode também Ir mal O que eu tô falando De agregação Do Pimpão É justamente A experiência Ele atuou Por time grandes Vasco Botafogo Atuou Recentemente Bastante na Série B O último clube Que ele atuou Foi operário Foi titular Na maioria das partidas Do ano passado Então é um jogador Que claro Perdeu espaço Lá no operário Mas vai vir buscar Seu espaço no Remo E eu espero muito Que o Pimpão Apresente um bom futebol E boa sorte Para o Rodrigo Pimpão Outro jogador Também Que deve desembarcar Em Belém Ainda esse final de semana É o Renan Castro A gente já falou Sobre ele O Remo Vai acertar O empréstimo Do jogador Junto ao Junho Ville Para ele vir Defender o Remo Na Série C É um namoro antigo Que já vinha acontecendo No Remo E é claro Que o Remo Aguardou O Remo Queria trazer O Renan Castro Quem não lembra Para o Campeonato Paraense E não trouxe Mas agora De fato O Renan Castro Virá Para defender A camisa Do clube do Remo O Van Nilsson Deve desembarcar agora Vai chegar a Abril Deve chegar também Em Belém Deve ser anunciado É Há também Indícios De que o Remo Semana que vem Já deve anunciar Também mais três Contratações Então seriam seis E aí faltariam duas Porque o Bentes Aí prometeu Até oito nomes Para o clube do Remo Uma Das contratações Que o Remo Está encaminhando Muito bem Eu já falei Aqui É o lateral esquerdo Arthur Ele é paraense Tá pessoal Mas está jogando Jogou no Goiás Inclusive foi titular No passado no Goiás É um ótimo lateral Tem qualidade Por isso também O Remo Enfrenta aí Dificuldades Na contratação Do seu jogador Porque há disputa Também de times Da Série B Times da Série B Querendo o Arthur Na minha opinião Seria uma boa Contratação Uma ótima Contratação Do clube do Remo Nesse quesito aí Nessa questão Do Arthur Mas diga aí Meu amigo O que você achou Da contratação Do Pimpão O que você acha Do Renan Castro E do Arthur Chegando o Arthur Nós teríamos aí Três laterais esquerdos Leonan Renan Castro E Arthur Eu acho que já Lateral esquerda do Remo Já teria bastante nomes Mas eu quero que você Tenha sua opinião Que é muito importante Para a gente E claro Já agradeço vocês Mais uma vez Durante a semana Vamos trazer informações Sobre o clube do Remo Sobre o rival também Amanhã e sábado Com o pré-jogo E domingo Claro Naquele climão De repá E a gente vai trazer Aqui todas as informações Para vocês Então é isso Até a próxima Tchau